Foi inaugurada em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, a Casa da Mulher Brasileira. O local reúne todos os serviços do governo federal para mulheres vítimas de violência. A luta contra a violência sofrida por mulheres ganha mais um aliado no Distrito Federal. O espaço busca transformar o trauma sofrido pelas vítimas em coragem para denunciar as agressões. Quando a mulher entrar lá embaixo, quando ela der o primeiro passo aqui dentro, ela já está inteiramente protegida. E mesmo aquela que quer voltar da calçada, vai voltar não, porque a gente vai lá na calçada buscar ela, bora. O que está acontecendo? É assim que funciona a Casa da Mulher Brasileira. O espaço ainda vai oferecer abrigo, serviços jurídicos e de capacitação profissional e autonomia econômica. A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, e a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, também participaram da solenidade. O que eu luto lá desde o início é para criarmos protocolos de atendimento. A Casa da Mulher Brasileira significa isso, um trabalho integrado, de facilidade no acesso e uma equipe preparada para esse atendimento.